Sim, é realmente como tu falou, realmente é exatamente isso mesmo. Acho que a fotografia do Lincoln é belíssima também, mas ela acho que é muito mal usada, até o filme mesmo é muito cafone, acho que seria complicado se ganhasse para a Skyfall ou para o próprio As Aventuras de JP. Os três filmes que estão correndo a melhor, que eu mais estou torcendo, é o Django e Álvaro. Olá pessoal, aqui está a cobertura do Monster 2013 no Cinepop, é o décimo ano que estou aqui com vocês e vou dar início aí essa cobertura divertida e vocês vão poder participar, mandando perguntas, escrevendo no bate-papo e assistindo a maior premiação do cinema. Bom, gente, agora vamos deixar o pessoal se apresentar, para vocês conhecerem todos os nossos jornalistas. Vamos lá. Quem começa? Oi gente, aqui é a Mari Valadares do blog Poucas e Boas. Já estou, acho que, no terceiro ano com vocês, né Renato? Estão me escutando? Estão me escutando? Eu ouvi, Renato, ouviu? Eu acho que o Renan me escutou. Eu estou te ouvindo, querido, estou te ouvindo. Estou te ouvindo, querido. Ele apresentou, mas não... Não, o Renato que não escutou. Oi? Pode dar sequência aí. Vou colocar agora, está entrando no Cinepop. Vamos começar já. Eu acho que na próxima... Eu acho que ano que vem eu vou ouvir de longo também, gente. Eu quase botei o meu smoking hoje. Vou providenciar uma gravatória borboleta também. Eu adoro comentar... Ex-Lavatar. Eu acho que você é meio coisa de mulher. É que belezinha é essa, né, o Jair? Oh! Ela já ganha por carinho. Ela cresceu, né? Ela está crescendo, está bom, 9. É a Jennifer Lawrence que está aparecendo agora? Agora não. Com certeza não. Essa não está no páreo, mas ela realmente teve uma atuação muito boa no filme. Está muito assim, porque eu gosto de valorizar bastante. E aí, Carrie Washington. É a Carrie Washington. Então, ela participa de Jumble, faz a mulher do Jenny Fox, do Jumble. Muito elegante também. Muito elegante também. E do Tomara, que é a vida. Olha, eu não vou ouvir até agora. Renato, já está no ar, já? Como é que é? Acabei de tirar o ar, mas o cara agora não sei. Já foi uma pessoa que se apresentou, se apresentou em vão, né? Vai ter que se apresentar de novo. Renato, organiza a festa aí. Quando for para se apresentar, tu avisa quem vai se apresentar primeiro. E daí a gente vai e segue, entendeu? Beleza, beleza. Beleza, beleza. Vou te voltar agora, porque já liberei o hangout. Então, está sendo gravado. Depois o pessoal vai assistir. Então, aquela primeira apresentação serviu para quem for assistir depois. Mas agora que eu vou divulgar no Facebook, eu vou fazer uma apresentação nova aqui. E aí a gente pode dar sequência na apresentação pela outra caminazinha ali embaixo. O Diego, a Mari, o Papo e o Wilker. Wilker, é Wilker ou Wilker? Tanto faz, pode ser o Wilker ou o Wilker mesmo. Tanto faz. Vai, Wilker, então a gente tem o nosso próprio Wilker aqui no Cinefoto. Ô, Rê, eu estou te ouvindo muito pouco. Certo. Está distante sua voz? É conexão minha. Eu estou com um monte de janela aberta, então vai ficar meio... Agora vocês estão me ouvindo bem? Agora eu estou. Tá. Bem melhor. Vamos voltar, então, no Facebook. Vamos lá. Olha, se o Renato falou alguma ordem que a gente precisa falar, eu não ouvi nada. Ele falou que para começar na ordem das carinhas do lado dele. Você vai ter a segunda agora. Então tá. 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 M. Adam, alguma chance dela levar? Eu acho que não, gente. Pessoal, tem uma dúvida aqui. Quem vocês acham que leva o melhor filme? De melhor filme? Olha, eu queria... Eu acho que o Argo. Eu queria as aventuras de Pi, mas quem leva eu acho que é Argo também. E ninguém acha que Lincoln vai ganhar? Eu... Eu tinha certeza, era que Lincoln ganhava, estava com certeza absoluta. Quando o Argo começou a ganhar todos os prêmios sindicatos, já falei, não, pode ser que agora Lincoln tenha um candidato à altura. Renato, a disputa está mesmo entre o Lincoln e o Argo. Agora, eu gostaria muito de ver o Django. Mas o Tarantino acho que só vai receber pelo conjunto da obra, depois de 60 anos, que ele se aposentar. Infelizmente. Mas eu acho que o roteiro original o Peyton Tarantino leva, mas infelizmente o melhor filme não. Mas eu queria a Pi, eu acho que é engraçado, mas ela está esperando o próximo filme, que é o Superman, o homem de aço, onde ela é mocinha. Seria fantástico se a gente fosse surpreendido aí pelo prêmio do Amor e do Haneke, né, velho? Sabe, o amor, eu acho que o prêmio dele é estrangeiro, né? Agora, quem eu vou ficar muito triste se ganhar vai ser Os Miseráveis, que eu achei aquele filme ali muito complicado. Eu acho que Os Miseráveis não vai ganhar. Será que não leva nenhuma das oito? Está indicado para oito categorias. Agora, mais o que é isso? Eu acho que os Miseráveis e o Lincoln, cara. Os Miseráveis, a Anna Hathaway. Essa, com certeza. Ela leva. Melhor a ser doce 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 doce. Ela não ganhava, isso é como tirar doce da boca do bebê, né? E ela vai chorar muito se tirar esse doce. Eu não estou torcendo para ela, não, mas eu acho que ela ganha também como melhor atriz, com a Divante. Você está me ouvindo? Está torcendo para quem? Está perguntando para mim? Já começou a transmissão no site? Eu estou torcendo para a Ellen Hunt, por as sessões. Pessoal, estamos ao vivo no Cinepop. Começou a cobertura, inclusive, completa do Cinepop. Hoje a gente vai estar com vocês até o fim da festa, que vai demorar bastante. Geralmente acaba aqui duas, duas, uma manhã. E vão comentar os indicados, os vestidos, as gafes, tudo mais. Eu queria apresentar para vocês, os jornalistas que vão participar hoje com a gente. E queria agradecer a presença de todos vocês na nossa décima cobertura do prêmio, do Oscar, que é a maior aplicação do Cinepop. Vamos lá, primeiro a se apresentar, Geo. Boa noite a todos. Hoje eu já não, podem me chamar de Geo. Eu falo aqui de São Paulo e estou no Cinepop desde 2007, fazendo crítica, junto com essa equipe maravilhosa. Oi, pessoal. Aqui é a Mari Valadares, do blog Poucas e Boas da Mari. Acho que eu estou há uns três anos aqui com o Cinepop, comentando sobre a cerimônia. Vamos aí, né? Uma coisa que eu gosto de falar bastante é dos vestidos. Eu acho que é porque eu sou mulher, então eu fico encantada com essas coisas. Boa noite, galera. Pablo Bazarello, do blog Pablo e Filmes. Eu acho que eu sou o mais novo aqui, né? colaborador do Cinepop. Comecei há pouco tempo. E a primeira transmissão aqui com vocês. Vamos ver se vai sair tudo bem. Pablo, tu não é o mais novo nada. Acho que o mais novo aqui sou eu. Olá, galera. Eu me chamo Wilker, né? Lá do site Cinealerta também, que a gente vai estar acompanhando também por ele aqui. E aguardando aí, né, cara? Muita surpresa, na verdade, né? Porque, pela obviedade, não estou muito feliz, não. Surpresa sempre está boa. Eu jogo aqui a pergunta, mesmo de começantes, de começar a transmissão do Oscar em si. Quais as apostas do pessoal para melhor filme? Começa, Pablo. Fala lá, vá lá. Aposta que eu acho que vai ganhar alto ou torto para ganhar? Os dois. Vamos nos dois. Eu acho que Argo vai levar mesmo um melhor filme, porque se não levar também vai ser aquele lance que a gente falou de tirar o doce da boca do bebê, né? Ele vem ganhando aí todas essas premiações. E eu acho que seria uma certa injustiça. O Ben Affleck já não foi indicado para melhor diretor. Eu acho que a premiação do Argo ia ser um prêmio para o Ben Affleck também, que, sei lá, 90% das pessoas acharam que foi uma injustiça ele não entrar como melhor diretor, né? Então seria meio que um ótimo prêmio, não de consolação. Ele ia falar de consolação, mas não de consolação, porque é o maior prêmio da noite, né? E ele iria levar porque ele é o produtor, né? E o que eu torceria, eu acho que seriam os filmes menores, mas é impossível, entendeu? É Amor e Dona Veloconhadora, que já foi surpreso o suficiente de terem entrado. São filmes totalmente fora do padrão, que a gente vê geralmente nos indicados, né? Essas são as minhas opiniões. Eu, igual a Mariana, estava torcendo por Pi, eu achei o filme fantástico. Uma fantasia ótima, a fotografia do Zabiturji foi incrível, mas eu acho que ele sempre dá uma cagada no final. Os últimos cinco minutos do filme acabaram com o filme inteiro. Ele fez isso com o Brookback Mountain também, que eu achei que ele poderia ter terminado cinco minutos antes. E eu acho que sempre o Zabiturji foi fantástico. Então, você deve odiar o psicólogo, né, Renato? Sim. Eu acho que ele sempre, no final, lhe dá uma cena a mais que ele acaba com o trabalho inteiro dele. Eu achava que Lincoln ia ganhar, até um mês atrás, quando Argo ganhava os prêmios sindicatos. Então, eu acho que a discussão desse ano é entre Argo e Lincoln, com um leve chance de ganhar a hora mais escura, que foi prejudicada por todo aquele problema da Kathleen Beagle, ou que ela foi acusada de uma maneira positiva, e por mostrar os Estados Unidos como vilão da história. Então, eu acho que é um Oscar muito político. E vai ficar entre Argo ou Lincoln. Então, eu, sinceramente, tentei assistir Lincoln três vezes, não consegui até o final. Acho que é um filme muito legal, mas é um filme mediante. Não se faz minha praia, apesar de ter esse filme, o Daniel Daniels realmente dá um show. E Argo eu achei fantástico. Mas acho que não é nenhum dos dois filmes. É um filme fantástico para o Oscar. Então, eu estou achando que é um Oscar meio fraco. Renato, eu já... É o filme correto, né? Eu já acho que esse Oscar pode manter os maiores filmes dos últimos tempos. Não é um Oscar assim. Mas é um Oscar que está acima na média, por exemplo, de um ano que teve, do ano passado, de O Artista. Eu acho que, assim, no geral, os filmes, no geral, estão muito bons. Não são obras máximas, mas estão muito bons. Não são obras primas, isso é verdade. Exatamente. Quem deve... Não, acho que ano passado teve três grandes obras. Esse ano, acho que não teve duas, cara. Duas, uma, assim, no máximo. Eu já penso contrário. Olha, gente, esse ano, como eu já falei para vocês, eu estou torcendo para as Aventuras de Pi com todos os problemas que o filme tem. Porque tem alguns errinhos aí que a gente pega durante a história. Mas o filme é lindo. Mas eu acho que Argo e Lincoln são os que estão no páreo. Porque são muito políticos, exaltam muito os Estados Unidos. Então, tem tudo para ganhar. O que pesa um pouco para Argo, o fato de Ben Affleck não estar no diretor, né? Aí, isso eu acho que pesa um pouquinho. Mas também não deixa ele de fora como um dos favoritos. Mas, sinceramente, não é um filme para ganhar. Agora, Mari, de repente, o fato de ele não estar concorrendo a melhor diretor, eles podem fazer aquela solução meio messiânica. Dar um diretor, sei lá, para um Spielberg e melhor filme para o Argo. Pode ser, pode ser. Eu acho que é isso que vai acontecer. Agora, eu estava torcendo ou para a Jungle ou para a Hora Mais Escura. Foram dois filmes que eu gostei muito. O Amor é um belíssimo filme, mas é filme estrangeiro, ele não entra nessa categoria. Ele entrou assim, já é o prêmio de ele estar participando. É assim, olha, você vai ganhar filme estrangeiro. Pronto. Agora, quem deve ganhar vai ser realmente entre Argo e Lincoln. Não deve variar muito. E realmente é lindo, mas não. Eu acredito que não teremos surpresas nisso daí, viu? É. Eu acho que dificilmente esse ano o Argo vai perder. Mesmo assim, ele não tendo sendo indicado o melhor diretor, acho que vai repetir lá o que aconteceu com o Conduzindo Miss Daisy, né? Acho que vai levar realmente. E eu espero que o Spielberg sofra a mesma coisa que aconteceu com a Cor Púrpura e não ganhe nada nesse Oscar. Mas o que eu queria que ganhasse realmente seria o Amor, né? Como o Geo falou aí, ele disse que nivelou por alto nível as categorias. Na minha opinião, eu não acho isso. Eu acho que foi de medianos para bons. Mas eu não vejo nenhum grande, grande filme que daqui a alguns anos vá ser lembrado, né? Mas seria muito bacana se o Amor ganhasse, mas de jeito nenhum vai ganhar, vai ter o prêmio dele lá. Mas eu acho que é o Argo mesmo. Dificilmente o Argo vai perder, eu acho. Mas, Wilco, só uma coisa. Eu não estou nivelando por cima. Digo assim, estão muito bons. Não obras primas. Mas eu acho que a única obra-prima que tem, que eu ousaria chutar como obra-prima, seria Amor e Jumbo. É um dos grandes filmes de Tarantino, né? O Django é muito bom também. Para mim, esse ótico já está bom, porque eu não teve filme que eu detestei. Como ano passado, teve o Tão Forte, Tão Perra, porque eu achei esse filme insuportável. E o Cavalo de Guerra, que eu achei um filme muito morno. E esse ano não teve nenhum filme que eu tenha achado baixo de bom. Você curtiu Os Miseráveis e Django, cara? Não, o único filme que eu acho pavoroso esse ano é Os Miseráveis. Eu achei... Eu também. O perdão dos que gostaram, mas para mim foi um filme pavoroso. Respeito quem gostou, mas o filme foi tragável, apesar do diretor. Eu só consigo lembrar da Susan Bolle, gente. Para mim, o filme também não funcionou. Eu não gostei de Os Miseráveis, mas eu conheço muita gente que gostou. Eu admiro o filme muito pela parte técnica, pelos figurinos, pela direção de arte. Eu acho uma boa obra, tirando o filme em si, tirando a duração insuportável. Mas eu admiro o que foi feito ali, entendeu? A história é poderosíssima, muito forte, baseada no clássico do Vitor Hugo. Então, por esse aspecto, eu admiro. Mas não funcionou para mim como musical durante três horas. Não funcionou. Ô, Pablo, sabe o que eu comentei muito com pessoas que viram o filme? Seguinte, tem uma história muito boa. Uma história grandiosa. Atuações excelentes. Agora, músicas boas, assim, eu, a da Dania Bolle, a Susan Bolle, tá? E as finais, boas. Agora, assim, a direção, o restante, o cinematográfico, ficou ali, eu fiquei assustado. Aquele diretor ali, para mim, eu não sei como ele ganhou naquele ano. Mas o que vocês acharam da audição dele de fazer aquele esquema dos atores cantarem ao vivo ao invés de gravarem antes? Isso ficou bacana. Mas, mesmo todos, alguns pontos positivos que tu apresentou, Pablo, esse diretor, esse cara, esqueci até o nome, Tom Rupert. Tom Rupert. Esse cara, eu acho que é o pior diretor de todos os indicados ao Oscar. Esse cara é terrível, cara. Terrível. Eu não sei como ele ganhou aquela, aquela, do discurso do rei, sabe? E, assim, o próprio discurso do rei eu achei o filme correto. Estragou a própria direção de arte. Estragou a própria direção de arte do filme. O Tom Rupert faz alguma das piores escolhas de câmera dessa temporada. Sabe? Exatamente. Eu me lembro, logo após a cena em que o Jean Valjean sai daquele estaleiro, os cortes foram tão rápidos, eu me senti vendo um filme de ação. Eu ia até a caber, não dá nem para apreciar a imagem. A questão é que o sujeito, ele é tão maluco que ele coloca ali influências de vários, como é que eu posso dizer, várias passagens do cinema europeu, sabe? De várias coisas, várias coisas assim, mas narrativamente isso não quer dizer nada, cara. Sabe? Então, assim, é um cara que ele fez, ele foi achar legal, foi achar bacana, assim, acabou que o filme não empolga em nenhum momento, sabe? A narrativa é muito cansativa. e mesmo assim, a gente tem belas atuações, eu acho que com certeza, assim, é um dos piores times dessas indicações aí. Eu acho que é muito exercício de estilo, né? Um exercício técnico e acabou sobressaindo a narrativa, né? Pra mim também, muito foi dito, né? Que se aproxima mais de uma ópera, porque ele é todo cantado, ele não tem diálogo, geralmente nos musicais a gente tem diálogos, né? E só em momentos chaves é que tem a cantoria. Esse era a cantoria em todos os diálogos, né? E sabe o... Isso já durou um pouco. E tem um outro detalhe, às vezes, eu vi muita gente como elogiar o filme, gostar do filme, muito público gostando do filme. O negócio é que o final do filme, a história, é uma história poderosa. e no final, é uma história tão forte que o diretor não conseguiu estragar aquele final. Aí você sai com uma impressão um pouco melhor. Foi o que eu falei, olha, pode estar gostando do final do filme, não do filme. Mas quem é que gosta de musical, em geral? Do gênero musical? Quem gosta? Eu acho bacana, eu acho bacana. Eu acho que quando bem feito, é muito, muito bacana. E, por sinal, eu gostei do ano passado, teve o Rock Ages, né? Não pode ser considerado musical, eu gostei do Rock Ages. Nossa, achei esse filme péssimo. Talvez seja por conta de identificação mesmo, aquelas músicas farofas, né? Eu também, eu gosto eu gostei do Rock Ages meio Glee. Então, você não gosta de Glee, não. Mas Glee é muito bom, cara. Ah, é. Eu gostei de Sante Misenabes, eu achei que o problema do filme é de ser interpretado, não tem um diálogo, eu acho que isso comprometeu muitas atuações, e nós temos três horas, não precisava tudo isso, mas eu gostei por causa da produção do Tom Hooper. Gostei bastante. só que eu acho que é um filme que não leva o Hooper, porque não é a fauna do Hooper, e foi muito criticado de Sante Misenabes por isso, por ser intercantado e não ter atuações. Agora, entre ator, os concorrentes ator, atriz, e os coadjuvantes, eu acho que o nível está muito bom, e eu queria saber também a opinião do pessoal, quem vocês acham que leva para o prêmio de ator e de atriz, e quem vocês gostariam que levasse o prêmio? A ator ninguém tira do Daniel Day, viu, gente? Eu também acho. Mas é chato, por um lado, você, não é querer ser espírito de porco, mas você ter definido já, sei lá, um mês de antecedência, dois meses, quem vai levar o Oscar, não tem surpresa, é sempre chato. Eu gostei muito da atuação do Joaquim Fenix, eu achei que ele estava absurdo, deformado, contorcido, ele estava, assim, assombroso no mês, eu gostei bastante da atuação dele, e agora ele virou um novo bad boy de Hollywood, então ia ser interessante se ele vencesse, ia ser curioso. O Cooper, o Cooper, o lado bom da vida, esse cara... Com certeza, eu acho que com certeza vai dar o Daniel também, dificilmente o Daniel vai perder ele em todas as outras premiações, mas, pelo filme, pelo ele participar do filme chato pra caramba, esse Lincoln, eu não daria o prêmio a ele, mas eu acho que vai, mas o Joaquim Fenix foi arrebatador, cara, foi espetacular, esse ano eu daria para o Joaquim Fenix esse prêmio. Eu acho que tem algumas categorias que já estão 100% definidas e eu acho que não vai ter surpresa nenhuma, que é melhor ator, eu acho que o Daniel Avelius leva e sem sombra de dúvida. Melhor atriz coadjuvante, eu ponho a mão no fogo que vai levar a Anne Hathaway, ela aparece 20 minutos só nos Miseráveis, mas desde o começo ela era a preferida e eu acho que vai ser o primeiro Oscar dela, por dar o efeito o Batman também e a Academia está tentando atrair público, então ela está aí na mídia. Para melhor diretor, eu tenho certeza que vai ser Spielberg, por Lincoln, pode ser que Lincoln não ganhe mais melhor filme agora com Argo, mas melhor diretor também eu acho que ninguém consegue tirar o Oscar dele por Lincoln e os outros diretores eu não achei tão forte este ano, ou a Ingrid por P, é um filme CGI, então o pessoal gosta das outras Academia, então as categorias eu acho que já está definido. E Jennifer Lawrence, melhor atriz, não tem tanta graça na atuação dela no Lado Bom da Vida, mas eu tenho certeza que ela leva o melhor Oscar este ano. E vocês? Olha, realmente o ator o que tudo indica é o Daniel Deleuze como melhor ator, embora eu tenha gostado muito também positivamente impressionado com o Bradley Cooper no Lado Bom da Vida, realmente saiu muito bem. Se não fosse o Daniel Deleuze eu ousaria para ele ou para o Joaquim Fênix, que Pablo, eu confesso, você me ajudou aqui a tirar uma dúvida que eu fiquei no final do filme, eu não sabia se eu gostava da atuação dele ou se eu achava meio exagerada. O que eu achei muito boa no México foi a atuação do Philip Seymour Hoffman, que seria um, o que eu acho, aliás, as duas categorias que estão mais disputadas nessas de atores é o ator coadjuvante e atriz coadjuvante, não, atriz. A atriz, a Jessica Chastain, ela entrou muito bem, aí com essa campanha que teve em cima da hora mais escura, eu acho que ela perdeu, eu acho que realmente esse ano está entre a Jennifer Lawrence, que saiu muito bem no Lado Bom da Vida, e a Emanuele Rivard, por ser uma atriz já consagrada, seria uma forma... Porque é aniversariante do dia. Aniversariante do dia, o Jean do Jardin, um francês, vai dar o Oscar também, seria um negócio assim muito bonito, não só a mais velha a concorrer, a mais velha a ganhar. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Agora... Eu quero saber por ela mesmo. Ah, deixa eu apresentar o pessoal, Jean de Zim, ela que faz a nossa assistência de vídeo de série, sai com a gente, ela acabou de entrar agora, assim como a Mari também, ela vai ficar só com a foto hoje, não precisa aparecer. Jean, se apresenta aí. Oi pessoal, tudo bom? Prazer em conhecer vocês, vou participar com esse bate-papo hoje aí com vocês. Prazer em ter você. Então, eu entrei agora e eu vi que vocês estavam comentando as apostas, né, pra atriz, ator. Isso. Eu também acho, bom, eu torço, né, pela maneira ideal de melhor atriz, que eu acho que das indicadas ela é a melhor, com certeza. Não sei, né, se isso vai acontecer, mas minha torcida é por ela. Eu vou trocar a Juventus, quem ganha? Felipe Temor Hoffman ou Tommy Lee Jones? Essa é a mais disputada, eu acho. Olha, eu acho que vai ganhar a Juventus. eu não quero que o Christopher Waltz ganhe não, eu gostei muito dele, mas ele já ganhou há pouco tempo pelo Bastardes, eu achei que ele teve uma atuação muito parecida com a do Bastardes, apesar de ser um personagem totalmente diferente. A gente conhecendo o ator, já conhecendo os maneirismos dele, falando os textos do Tarantino, fica uma coisa muito parecida. É, tá aí, Pablo. É, o que foi o problema, né, ele é um ótimo ator, mas ele praticamente repetiu o papel dele no último, então... Eu já não achei essa repetição nele, nesse filme. Aliás, eu vi o outro filme recente dele, que foi o Deu Jogar de Ficina, a impressão que eu tenho é que ele é um ator muito bom, mas precisa de um bom diretor do lado. Porque no Água para Elefante, eu achei ele já parecido com outras atuações dele. Nessa não, nessa parece que ele conseguiu, eu senti que ele diferenciou mais, sabe, ele mostrou. Agora, eu ia gostar muito se o Philip Semenhoffman levasse na categoria o Tommy Lee Jones, um dos dois. Eu estou gostando pelo Robert Veneiro, porque eu acho que foi o melhor papel dele em anos, né, ele já está aí no ostracismo há pelo menos uma década de só filmes totalmente sofríveis e eu acho que seria uma boa coisa para botar ele nos eixos de novo, para dar um incentivo a ele para mostrar por que ele já foi considerado o maior ator vivo, né. Concordo com o Pablo quando ele fala do Robert De Niro. Ele está muito bem nesse filme lá do Bom da Vida e fazia muito tempo, assisti ele junto com o Ben Stiller, eu queria morrer ver esse tipo de filme com o Robert De Niro participando. mas eu, por mais que vocês falem que a atuação foi praticamente a mesma, eu sou fã do Christopher Watts, não adianta, eu estou com ele nessa categoria. Eu acho que é também, eu acho também que leva o Christopher Watts também, cara, porque é contagiante, sabe, a atuação do Christopher Watts é de uma vez só, vários, como é que eu posso dizer, o cara fala várias línguas ao mesmo tempo, sabe, e parece que ele está sempre à vontade em cena, quando ele está em cena domina completamente, eu acho que o Christopher Watts mais uma vez leva a isso aí. Agora, com certeza, eu gostei muito da atuação do Leonardo DiCaprio no Jungle no Jungle livre, eu gostei bastante do Leonardo DiCaprio do Leonardo DiCaprio Diogo é o responsável pelo nosso Cine Forkast, que a gente está, começou a primeira edição, teve mais de 2 mil downloads e ele que é o nosso hostess. É, isso aí, sou eu. você está me deixando tímido olhando para a cara de vocês assim, no vídeo, ouviu, sabe? Uma coisa bem íntima, né? É, todo mundo na minha casa, assim, sabe? Olha só, Renato, como é que vai ficar na hora da transmissão, cara? Já está na transmissão. Já está na transmissão no site? Já, já, eu sou da China, a gente já está com mais 300 pessoas no site, então eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aí, que vem ao Oscar, da gente, e o nosso hangout. Ah, que show, galera, tudo bom, todo mundo? Boa noite. Oi! Oi, Amadeus MT, Oi Henrique Almeida, Wesley Marcos, Paulo Almeida, Maicon Pedro Eli, todo mundo que está lá no chat, Wing. Estou me sentindo meio trafaceado, porque só duas pessoas estão usando câmera, todo mundo está usando foto. O Renato, realmente, está um negócio meio complicado aqui. Agora, eu estou torcendo muito e acho que o prêmio de melhor canção tem que ir para a Skyfall. É um prêmio já praticamente certo e seria muito estranho se não levasse. Tem a música de um documentário que eu nem sabia que era cantada pela Scarlett Johansson, Chasing Ice. É um documentário cantado pela Scarlett Johansson, uma música. E ela vai cantando Oscar, não é? O Criciênis não faz homenagem aos musicais, então vai ver a Criciênis não cantam mais, né? Não, a Adélia vai cantar. A Adélia vai cantar. A Adélia vai cantar. A Adélia vai cantar a Scarfall. Para a alegria de vocês, a música do Miserável não é a da Pino Boyle. É uma pena, né, velho? Ter que ver de novo esse pessoal cantar do Miserável. Eu gostei muito da Adélia sonora de Django, gente. Vocês não gostaram? Ah, excelente. é muito boa. Hip-Hop, né? Eu não gostei de Skyfall. Gosto da Adélia, apesar de não enjoar de ouvir ela, porque as duas músicas de maior sucesso estão tocando de 5 minutos no rádio. Mas eu não gostei de Skyfall. Eu achei um pouco fraca. Eu achei uma música meio paradona. Vai levar o Oscar, com certeza, e ela vai se apresentar, mas eu não gostei da música. Você gostar mais que fosse a Amy Winehouse cantando, como era planejado originalmente? Ah, eu confiava na Amy Winehouse por exemplo dela, mas ela estava bem afundadinha na época que ela foi chamada para cantar a música de 007, e ela acabou cantando porque ela morreu antes. Então, não sei. Eu gosto muito da voz da Adélia, mas eu não gostei da música. Achei uma música meio paradona, um clima que não combinou no filme. Ah, cara, eu achei que a música meio que imprimiu, toda a história de 007, ao mesmo tempo que ela é moderna, ela é elegante, passa bem o perfil do personagem. Eu gostei muito da música. Ficou perfeito naquela abertura do filme. Eu também acho muito bem. Essa música que me fez definitivamente gostar da Adele, que antes eu não conseguia gostar com o Skyfall. É verdade, é verdade. Me rendi. Me rendi. É música para dormir mesmo, tipo Coldplay, mas é boa, uma boa música para alinar. Me estressar. Eu queria colocar na pauta até o que o Carlos Danielson falou no chat, o filme Intocáveis. Por que esse filme não foi indicado ao Oscar? Fiquei tão triste também. Um dos melhores filmes que eu assisti. O prêmio dele já foi ser a maior bilheteria da França, o maior sucesso da França no mundo. quem deu bem de dinheiro está entre as 20 maiores bilheterias de 2012, acho que já é um prêmio suficiente. Eu também não coloquei entre os indicados não, também não, cara. Achei um bom filme, com certeza, mas assim, diariamente, foi mais pelo Oba Oba e pelo produtor mesmo, que esse cara consegue colocar qualquer filme em ascensão. Mas nem para filme estrangeiro tu colocaria? Não sei, cara. Eu não tiraria quatro filmes dos filmes estrangeiros, o outro eu não vi, mas dos quatro que eu assisti, não tiraria. Quais foram os quatro? Eu só vi três. Menos aquele norueguês lá, só não vi aquele norueguês. Perdição a Contiki? Contiki, que eles ali não vi não, li sobre, mas não vi não. Apareceu ali agora a Jennifer Ennis, então, né? Qual a chance dela alguma vez ser indicada? Quando o Paul Thomas Anderson pegar ela para fazer algum papel específico que se adequar o perfil dela. Ou o Tarantino, né? Ele que se fala nas figuras. Nós já fiz esse filme que ela se sabe muito bem. tinha um que ela era uma menina problemática, esqueci o nome, alguém lembra? Tem dois filmes que ela fez de papel sério e ela se vê bem. Mas é que ela teve preconceito da academia, com gente bonita. Tanto que o Leonardo DiCap nunca deu. Então, o Ryan Gosling, ele fez excelente sua perna nos últimos tempos, já merecia adição da academia. E o DiCaprio também, que ele já há algum tempo já demonstrou que não é só mais um roxinho bonito que a saga do ar. Igual o Brandon LeCom. É, gente, eu tenho um preconceito contra comediantes e galãs, né? Mas o problema da Jennifer Aniston é a fazer filme bom, Sair da zona de conforto dela de comédia romântica, porque ela é uma boa atriz, realmente, porque ela se empenha, ela faz filmes mais sérios, mas ela agora está focada nesse lado da carreira, né? Mas nem nesse lado ela tem agradado bastante. Se falando do Bradley Cooper aí, eu acho que ele, na verdade, apareceu há pouco, Assim, como grande papel mesmo, ele só fazia com as comédias mesmo, assim, com um grande ator ainda não pareceu de verdade não, só com o lado do bom ano da vida mesmo. Não, foi esse papel dele agora que mostrou que ele tem alguma potencialidade. Antes não. Também acho, também acho. Antes ele fez o Sem Limites e o As Palavras, que eram os papéis mais sérios ali dele, né? Ele ficou conhecido pela Fideber não case. As palavras é bacana, as palavras é bacana. Tem um vídeo curioso na internet rolando que é aquele Inside Dexas Studio, aquele programa. Ele, como aluno, ainda não sei que ano era, fazendo a pergunta para o Champagne. É bem curioso esse vídeo. E agora ele está lá, está lá, está lá, está lá. Manocha, cara. Animação. Quem vocês estão postando para ganhar animação e quem vocês gostariam que ganhasse animação? eu vou responder eu vou responder com a minha camisa. Vamos ver se vocês conseguem ver. Na verdade foi ele que escolheu porque ele gostou muito. Boa. Eu acho que a animação vai levar valente. Eu acho que quem leva é valente. Pelos outros prêmios também, eu acho que quem leva é o valente também. Mas, realmente, o filme mais, acho que é do valente. Apesar de eu achar o filme mais fraco da Pixar, tirando as continuações, assim, produto original, achei o mais fraquinho de todos. Sabe qual o problema do Detona Ralph, cara? É que ele tinha muito mais potencial do que ele alcançou. Apesar de ser um bom filme, sabe? Mas ele podia ter ido muito melhor do que ele foi. Então, isso acaba decepcionando um pouco as pessoas. que ele tinha muito mais fraco. Tá aparecendo agora a Alice Terol com o cabelo curtinho, bem curtinho mesmo, que ela raspou a cabeça para o novo Mad Max, ela estava careca, agora o cabelo dela já deu uma crescidinha. Mas deixa de ser linda, né, cara? Eu ia falar isso, ela fica bonita de qualquer jeito, né, gente? O Jason Heidman que tinha sido indicado, né, pelos outros filmes dele, e até na parte de roteiro, né, eu pensei que pelo menos a Alice Terol estaria aí, cara, mas foi ignorado, né, o Jovens Adultos. Jovens Adultos foi uma agradável surpresa e esse diretor, o Heidman, ele tem saído cada vez melhor em cada filme que passa, enfim. É um excelente diretor também. Ele se tornou bem melhor do que o próprio pai dele, né? O pai dele é o Ivan Heidman, né, diretor dos Gatos Fantasmas, ele é um game que está aí muito fracinho, muito tempo que não faz nada de bom e ele mesmo disse que o filho é melhor, né? Mas é, mas é, são filmes interessantíssimos na carreira mesmo, já. Já com a estreia dele, já valeu a pena, porque ele, obrigado por tomar, foi o primeiro deles, não estou enganado. Já foi um excelente cartão de visitas. Sinceramente, o filme... Ele e o Duke and Jones assistam os mais novos, americanos... O Duke é inglês até, né? Mas, assim, desses mais novos aí, os caras são muito bons, cara. Então, eu acho que ele que fez, mas... Parabéns a vocês, que do mundo, nessa onda de chance, foi uma chance, mil, estar aqui. É uma experiência de uma vida. Eu nunca pensei em estar aqui. Agora, Mari, você que estava falando, estava torcendo para a vida de Pi, eu acho que o grande prêmio dele, e não pode ser para o outro, até o evento visuário pelo Richard Parker, que estava um negócio impressionante, aprendendo a saber o que era real e o que era mentira ali. Eles disseram que quase tudo é visual, né? Eu acho que só quando ele estava nadando, numa cena que ele vai nadar para tentar caçar o peixe, é que era... Na jaula? Eu acorde na jaula também. Tinha muita gente achando que o tigre era de CGI também, né? Mas o tigre era de CGI. Não, o tigre era de verdade, cara. Ele usou três tigres de verdade. Não, mas... No barco era de CGI. Pelo menos dentro do barco era de CGI, com certeza. Pô, Carlos, eu te parabéns. Eu te abençoa todo mundo. É mais a melhor que você que o Richard Parker, eu acabei. Eles ainda não conseguem recriar os seres humanos com perfeição, né? Mas os animais, eles já podem ver que... Obrigado. 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 Oки, oop, está indicado para cinco prêmios, a mesma quantidade de Diango e a hora mais escura. Seria interessante que ele levasse A fotografia talvez seja o prêmio mais Assim de Maior Eu acho que quem vai levar A fotografia não vai escapar Acho que vai ser realmente O prêmio do Pi mesmo Da Aventuras de Pi E a montagem Eu acho que fica com A hora mais escura Foi muito bem montada aquele filme A edição da hora mais escura é excelente Eles conseguem imprimir um Ritmo ao filme Muito É porque o tema já é complicado E a montagem ajuda demais Na narrativa E consegue conciliar ao mesmo tempo Aquela Os momentos de investigação Que é inevitavelmente Mais lento Com aquelas Intercalantes com momentos de Atentado Uma perseguição Enfim E aos 30 minutos finais Ah lá Mera coincidência Agora a fotografia Eu estava vendo que o diretor de fotografia De Skyfall Já concorreu em outras vezes Outras vezes Nunca ganhou Então de repente pode ser o ano dele E é belíssima né A fotografia do Skyfall Belíssima Olha aí o Rio Jack O discurso dele do Globo de Oro Foi bem legal Ele falando que Pela primeira vez na carreira Depois do sucesso Achou que não ia conseguir Dar conta do papel Que era uma coisa muito maior Do que ele E ele falou com a esposa Que ele estava pensando Em voltar pra casa E fazer a fatídica ligação Dizendo que ele não ia poder fazer O papel Mas a esposa dele Encorajou ele a voltar E agora ele foi de casa Agora cara Cara eu acho que o papel da vida Do Rio Jackman E mais difícil que ele fez Foi aquele filme do Aronofsky É fonte da vida Ele foi ignorado naquele papel Mas eu acho que ali Por que raios Ele está levantando as mulheres Cara Eu achei que você ia falar Que é o Wolverine Foi tão difícil o Wolverine Que ele não tirou ainda O personagem Qual a chance daquilo ser bom Vocês viram a Ana Karenina? Eu vi Ainda não Eu sei Eu acho que tem grande função Para a direção de arte E figurino Muito legal Eu só vi o trailer Mas de figurino Eu acho que vai acabar Ficando entre ele mesmo E Também está morrendo a figurino Os Miseráveis Também Eu acho que a Ana Karenina Ganha Eu acho que a Ana Karenina Ganha no figurino Em direção de arte Eu acho que A direção de arte Dos Miseráveis Ela é realmente fantástica Mas Devido ao diretor Eu acho que ele escondeu Muito a direção de arte Dos Miseráveis Seria muito fácil A direção de arte Dos Miseráveis Vai ganhar Mas devido ao diretor Eu acho que Quem vai ganhar É a Karenina Esse é um problema De figurino O tempo inteiro É o diretor Uma curiosidade A Ana Karenina Não tem entrado Para melhor filme Até porque Geralmente Quando a Kira Knightley E o diretor Joe Wright Trabalham juntos Isso significa ótica Eles quiseram O orgulho preconceito E desejo de reparação De um Foram filmes Super prestigiados E exatamente Entrou Acho que Para quatro Categorias De técnico Só técnico Só prêmio técnico Na minha opinião Entraria tranquilamente Para melhor filme Por exemplo A história é muito forte É baseada no clássico Também É comparável A Os Miseráveis É tudo praticamente Feito num teatro Ficou muito bom Para o cinema Olha o velho de guerra De Niro 21 anos Voltando ao Oscar É Estava mais que na hora Depois de um Pico negro Da carreira Voltando a mostrar Que sabe atuar A última indicação Tinha sido Em 91 Por Cabo do Medo Depois ele resolveu Zoar o tempo todo Existiu da atuação Tem que arrumar Um papel desse Para o Alpatino Voltar É os grandes nomes Das antigas Pior que eles resolveram Zoar juntos Quando fizeram aquele filme Horroroso Dos policiais Nem lembro Essa passagem negra E aquele filme É muito ruim Essa repórter Que está entrevistando É a mesma Dos outros anos Correto? Acho que sim Provavelmente Ela não envelhece Ela não envelhece O próximo filme do De Niro É um filme de boxe Com o Stallone Já estão rolando as fotos Na internet O Stallone Já tem 66 anos E o De Niro Tem quase 70 Nossa É o Toro Indomável Contra o Rock Que bacana, hein, cara O Rock e o Toro Indomável Juntos, hein E você votar no primeiro lugar Pra assistir Pessoal, vocês viram o rolo Que o Anny se meteu No caso do Richard Parker? Tá vindo? Quem leva a pé nesse moleque aí Do Harry Potter, hein? Eu acredito que ele tem potencial Nesse menino Eu vi ele naquele A mulher de negro A mulher de preto Ele me lembra um pouco o DiCaprio, sabe? Ainda não é um grande ator Mas se lapidar Tem futuro, entendeu? Se lapidar tem futuro Eu me lembro Elijah Wood, cara Sabe aquele ator que cresce Mas não cresce muito Não vira nada Do final dos contos Pelo menos isso Vocês já comentaram O Framboesa de Ouro? Quem é que tá nos indicado? Eu vi por alto Eu vi que o Adam Sandler Ganhou de pior ator Esse é o meu garoto Eu daria o Framboesa de Ouro O músculo levou quase tudo, cara O músculo levou os sete Deixaram pro último filme Da temporada pra lá tudo Que nem o Sr. Desaner Vou falar em quem é o músculo Olha quem tá aí, hein? Quem viu na estrada? Não assistiu, né, Estrada? Ela tá bem na atuação nesse filme? Quem assistiu? Eu gostei Tá bem dentro do possível, né Ela tá aceitando Aceitou um desafio Talvez tenha sido a melhor atuação dela Acredito Tem um filme que ela faz o papel De uma deficiente física Não sei se vocês viram A gente não tava bem Não sei se vocês acham que Da dupla ali O Robert Pattinson e ela Quem tem... Eu às vezes acho que ele tem mais potencial Do que ela Quem é o menos pior, né, cara? Nossa, o Robert Pattinson O Idal realmente Vou corrigir a pergunta Quem é o menos pior dali? Ele em Cosmópolis Tá muito bom Eu não acho, velho Acho que ele faz a mesma coisa Do que os dois times É, mas eu acho que o mais importante É que eles dois estão aceitando desafio, né Eles estão aceitando trabalhar com bons diretores E isso daí já é um grande sinal, né Um grande passo, né Tem muito ator que começa bem mediano E vai melhor porque tá com bons diretores Que indicam o caminho Mas vocês não gostaram Vocês não gostaram Vocês não gostaram da Christine Na estrada, não? Foi uma situação meio que ousada até Não, ninguém viu, eu acho Na estrada eu gostei Eu gostei, eu gostei também Eu gostei Eu gostei Eu sou uma candidata Na prostituta Com a sua mãe Alguém Que é o Esqueci o nome do filme Eu vi Que se chama Corações Roubados Alguma coisa do tipo I went back to the Riley Isso E ela tá bem Com James Gandolfini E eu sou ela O único papel bom dela É quando ela interpreta Uma prostituta do rogada Ou perdidora Que nem no filme Que ela fez com a Dakota Finney também Que ela interpreta Aquela prostituta de moca Porque na maioria Que ela costuma mudar Ela fica com aquela cara De um tempo inteiro De um tempo inteiro Que ela se escondeia um tempo Que ela passa agora Eu sou Rafael Estou de outro lado do mundo Com a nova geração do esporte Só o Brasil não é capaz de fazer Quem assistiu um filme Um filme bem legalzinho Chamado Férias frustradas de verão Adventureland Achei, achei Gostei Eu até com o rapaz que fez O filme do Facebook lá também O Eisenberg O Eisenberg Esse filme se passa nos anos 80 É muito legal É bem legalzinho E ela tá bem no filme Também Curti também Curti também E uma outra pergunta Gente Quem vocês acham Que vai ser o grande Justiçado dessa festa Desse ano Vocês acham que vai ter aquele Já tá sendo Já tá sendo Ben Affleck Ben Affleck Põe também aí Como grande justiçada Catherine Bigelow Que era a outra Que merecia estar Como concorrendo Diretor Entendeu? E Faltou concorrendo para a diretora A Bigelow O Tarantino E o Ben Affleck Faltaram isso No direção Você tiraria quem? Você tiraria quem? Dessa galera que tá Pra entrar esses três? Eu tiraria Com certeza O Spielberg Já O Spielberg já 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 tem Já tá consagrado Do E esse filme assim Não foi lá A A A maior obra dele Entendeu? Sério cara Eu sou o único que gostou Pra caramba de Lincoln Eu gostei Do 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 Lincoln Mas não Não Quando eu saí da sessão Eu tinha gostado muito Agora eu repensando Toda vez que eu me lembro Do filme Ele vai caindo Sabe? Vai ser aquele filme Que vai Ficando Envelhece mal Envelhece mal Sabe? Só que ele tá envelhecendo Em dias Não é como aquele Um filme Como o Django Cada vez que eu me lembro Dei Eu já saí bem impressionado Cada vez que eu me lembro dele Cresce mais Mesma coisa O Lado Bom da Vida Eu saí gostando Cada vez que eu me lembro Mais do filme Eu gosto mais dele Sabe? Eu sinto A hora mais A hora mais escura Eu fico refletindo Sobre esse filme Eu gostei muito Da atuação Do John Hopkins Nas sessões Na filme boa Eu não sei porquê Mas Eu acho o Argon Um filme bom Simplesmente bom Então eu não vejo Que o Bem na África Foi injustiçado Na realidade Eu também achei o Argon Um filme bem normal Não gostei Da Catherine Bigelow Lá A hora mais escura Eu achei um filme Chato pra caramba E o que eu mais gostei Mesmo foi Lincoln e Pi Pi Minha cabeça Ficou girando Durante alguns dias Depois Pi foi o primeiro filme Do Ang Lee Que realmente eu gostei Era sempre um diretor Que eu sempre tive Problema com ele Eu não sei o que tinha No filme dele Que eu não me conquistava E até um certo ponto Pá Não gostava Mas esse Ele podia ter encerrado A história Na fantasia Que era a mente Do menino Achei que daí Não precisava ter explicado Que na verdade A história era outra E tudo mais Achei que podia ter acabado Com um filme de fantasia Que funcionou muito bem E aí ele quer estender Um pouco mais Aqui ele acaba se perdendo E qual foi Porque na verdade É baseado no livro E o livro tem Essa extensão Sabe Mas vamos combinar Que todos os filmes do Oscar Estão longos Né gente Tá, está gigante Mas o que acabou Com as aventuras de Pi Pra mim Foi justamente O que envolve ele O início E o fim Que eu achei desnecessários Eu achei Que o filme Devia ser Só ele no mar O tempo inteiro Com o tigre Porque o filme é sobre isso O relacionamento dele ali Não, mas Eu já acho o contrário Exato Eu já acho que esse final Não ele Quando conta a história Que aconteceu Na realidade É o que dá A liga pro filme Dá aquela coisa Da grande mensagem Por detrás do filme E justamente A mensagem Do O descrente Que está falando Eu não sou uma pessoa Crente Mas pessoas Ficaram muito emocionadas Quando viram o filme Agora O que talvez Tivesse uma gordura a mais É Aquela explicação final Então Deus é mais ou menos isso Você acredita Você não acredita Aquela frase final ali Poderia ter sido retirada Matava lá Quando ele contou A história real E aí deixa No subentendido Sabe Agora É um filme que Ficou Só lá no meio Me cansou um pouquinho Lá no mar Agora Muito bem montado Para conseguir segurar o espectador Porque não é fácil Você criar uma história De um filme longo Em boa parte Passando no mar Mas eu acho Eu achei que é um problema Eu sei que é baseado no livro Mas eu achei que é um problema Do Ang Lee Porque se você pegar O Rockback Mountain Também é um filme que Eu achava que tinha Ele ganha a voz Mas nos últimos 5 minutos Ele quis estender Uma história Que já tinha acabado Então O cara morreu Acabou a história Ele Com a cabeça em 5 minutos Que a filha Depois vai visitar ele Para falar do casamento E não tem porquê Aquilo está no filme E o Hulk também Você pega o Hulk A história de já Vai ter acabado Quando dirigiu E aí Ele estende Mais 5 minutos Então O Ang Lee Não sabe da final Ele quer entender Uma coisa Que é desnecessária Para o filme Desanda Eu acho que Para o que o filme Se propôs Foi importantíssimo Esse final Sabe Porque O filme Na verdade A proposta do filme Era essa Desde o começo O cara fala Vou fazer você acreditar Em Deus Ou não Então Era importante demais Que tivesse Esse final Com o lado De você acreditar Na razão Ou você que Quiser acreditar Naquela aventura espiritual Toda que o cara teve Sabe Diego Concordo plenamente Contigo Se não fosse Esse elemento Ficaria Ele teria que mudar O início do filme Se fosse Se fosse um filme Inteiro no mar E ele cortasse As duas pontas Aí tudo bem Agora eu tenho dúvida Se seria um filme Que iria Impactar Tanto É aquela história Se ele adaptasse O livro do Mattel Só a parte Dele no mar Ele ia ter que mudar Os significados Do Que ele propôs Até Até Eu acho que a parte De você acreditar em Deus Pode ser Pela experiência Que ele passou Pela forma Como ele conseguiu Sobreviver Não necessariamente Ele te falando Olha Eu vou te contar Uma história Que você vai acreditar Em Deus Me mostra Essa história Que eu acredito Em Deus Da mesma forma Porque é uma coisa Incrível Ele ter conseguido Sobreviver E se conectar Daquela forma Entendeu Mas então Eu concordo Que poderia ter sido De outra forma Mas ele teria que Cortar as duas pontas Teria que fazer Uma reformulação Estrutural Inteira do filme Aí dava Para fazer isso Não ter aquele final Não ter o início Era uma outra Estrutura que ele ia montar Sabe E é a história Quando ele conta A história Dita real Para o jornalista Eu vi um furo ali Na hora que ele fala Que a mãe Como que a mãe Poderia estar junto Com ele Sendo que não tinha Como ela sair De onde ela estava Por isso Eu acho que o filme Tem algumas Alguns erros Mari Me dá licença Esse negócio Que você está falando Aí Aquilo que nós vimos No acidente Que ele não conseguiu Estar para a família Já era a fantasia Isso já era Tanto que A parte principal É a seguinte Na hora que ele está falando Com os japoneses Ele fala Que teve uma explosão E você não vê Explosão nenhuma No barco Você não vê Explosão nenhuma Exatamente Então nessa hora Você já percebe Opa Aquilo ali que a gente viu É a fantasia Entendeu Isso é interessante Do filme Isso é o que causa Encanto Mas eu acho que o que é interessante Do filme É que deixa muito Esse negócio de falar Assim A história real E a história de fantasia Ali eu acho que ele deixa Para a gente escolher O que é real E o que é fantasia Exato Mas eu acho que a primeira história Do tigre É a verdadeira Se vocês querem saber É isso o principal É você É essa É o que ele queria te passar A história da fé E da razão Entendeu Se você quer ter fé É isso que é fantástico Entendeu É por isso que esse final Foi tão importante Para te levar A ter esse questionamento Mas esse final Quebrou totalmente o filme Para mim Porque eu queria Que eles não tivessem Me dado essa opção Eu sou muito racional Então eu sei que Eles me falando isso Eu vou optar Pela não do tigre Entendeu Porque se ele me mostrasse No cinema Então você não é um cara de fé Pablo Pablo Mas esse é o conto do filme Eu por exemplo sou um ateu Nessa parte Eu digo assim Não A verdade é Foi um acidente Ele estava com a família Ele teve aquela tragédia toda Aquilo ali do Richard Pai Foi uma desculpa Que ele arranjou Agora Pessoas que estavam juntos Com o Mil Que são religiosas Saíram renovadas Então esse efeito Essa ambiguidade do filme É que é o bonito Que cinema Isso é uma coisa interessante Que eu até botei Na crônica do cinepop Você pode Não acreditar Se a pessoa for argumentar contigo Agora Quando você Vê aquela experiência toda Dele contigo Você Tô vendo isso daí Isso aí é real Só que aí no final E fala Não Tudo aquilo que tu viste Não é real não Aquilo ali é uma imaginação O real é o que eu tô te falando aqui Rapidamente Agora O que é que tem mais força A palavra Ou a imagem Que nós vimos Isso é uma coisa Que eu achei muito curiosa No filme E olha que eu Se ele me contasse a história Eu ia acreditar Na segunda e não Da do tigre Se ele a contasse Agora vendo A gente fica na dúvida E vocês viram É um livro Na época que saiu o filme Eu li uma coisa Que depois eu assisti o filme Eu vi que era verdade É um livro Ele especifica que cada um dos animais Que tá no prato É um retiro O tigre Anunciado o homem de perna 3 Olha que legal Na televisão Na TNT Tchau O plugin antigo da TNT Não tava funcionando Então eu atualizei o site Com o plugin novo Que é do PopSugar Que vai receber o Oscar Sem comentar em português Talvez seja melhor Mas o Oscar vai ser exibido lá E já tá passando Quem tá chegando No tapete vermelho Então quem quiser ver Pra atualizar Essa parte Que tá assistindo o Hangout Que já vai entrar O plugin novo Eu acho que quando voltar Do comercial Já vai começar a cerimônia Eu acredito que sim Né gente 10 e 10 já? São 10 horas? Não, é porque atrasou Realmente, cara Vai começar daqui Uns 20 minutos, eu acho Não, vai demorar 10 e meia, né Que normalmente Mas vai ser muito sem graça Se eu não tiver Nenhuma sofridinha, né Já em base de 12 mil Viseráveis grande, ó Velho, ó Eu sou um cara Muito certinho Na apresentação Gente, vocês ainda Esperam surpresas Na cerimônia do Oscar? Eu não espero não Ô Mário, a gente não espera A gente torce, né Esperar a gente não espera A gente torce, né A gente quer Ter uma surpresa É o Oscar O Oscar é um negócio Muito político E da indústria Agora, de vez em quando Eles também têm que Tomar cuidado E valorizar um pouco O lado artístico Porque senão O prêmio Perde um pouco De repercussão Eu comparo Muitas vezes Com o prêmio Nobel De literatura Que é um prêmio Que tem um lado Político muito forte Mas de vez em quando Eles têm que dar Para um grande escritor Porque senão Fica com a mãe Que está premiando literatura Não está premiando política Mas esse ano Pelo menos os filmes Estão, como eu falei Estão no nível bom Não excelente Que é mais no nível bom Eu acho que eles surpreendem As surpresas são Mais invitações Não mais vitórias Você não acha que tiveram A surpresa nos últimos anos Não? O Crash foi uma surpresa O Guerra ao Terror Foi uma surpresa Como melhor filme Diogo, eu acho que o Crash Foi uma surpresa Assim naquele ano O Crash foi Agora O Guerra ao Terror Eu acho que não foi Tanto assim O Avatar era o principal Era que todo mundo Ia ganhar o Avatar Diogo, isso fica o curioso O Avatar Ele estava muito assim Por causa dos efeitos especiais Daquela revolução Que ele fez Em termos de materiais A história desse de Avatar Eu acho uma história Muito fraca Uma história não é fraca Uma história simples Ponto A academia já estava Naquela coisa assim Não, calma aí Ele leva os prêmios técnicos Que ele merece Agora Vamos mudar para um outro Aqui que tenha Vou botar entre aspas Mais artístico Para mostrar Olha, a gente também valoriza Esse filme Por isso que eu não me surpreendi tanto Agora em Crash Eu fiquei assim De queixo caído Eu não esperava Eu também acho que a academia Não vem com muitas surpresas Na verdade Eu acho até meio óbvio É só você acompanhar Os outros prêmios anteriores Que são na verdade Termômetros para o Oscar Em todas as outras premiações Geralmente Eles dão Na verdade Para esses mais óbvios Assim mesmo Eles variam Um ou outro Sempre esses dois Mais óbvios Assim São premiados Dificilmente A gente vai ter um Django Amor Premiado Dificilmente Até porque Até porque São seis mil votantes Por aí No Oscar Tem muita gente Então acaba sendo Acaba nivelando Algumas coisas E a campanha Que tem por trás Que é uma campanha Política pesada A hora mais escura Está aí de prova O pessoal malhou E eu quero registrar aqui O filme Gente Se alguém aí Que viu O que eu vou dizer É uma questão política também Na questão de influência Quando o discurso do rei ganhou É lobby mesmo Existe lobby por trás Ganhar um Oscar bem ou mal Catapulta a carreira de diretor De ator Faz o filme Ganhar muito na bilheteria Entendeu? E Em relação a hora mais escura Só para registrar Que Quem acha que o filme Defende a tortura É um absurdo E aquele filme Faz qualquer coisa Mesmo defender a tortura Não, quase não Eles estão fazendo Uma brincadeira Que os convidados Ali no tapete vermelho Têm que adivinhar O que tem dentro de uma caixa E agora tiraram Com a N reta Ou eram Os sapatinhos Do Mágico de Oz Se não me engano Os sapatinhos vermelhos É alguma É Algum objeto Tchau O primeiro fator que eu senti falta para concorrer, pelo menos o coadjuvante, foi o Samuel L. Jackson, que ele aparece... Está perfeito, né, cara? Ele está espetacular. Espetacular. Negro nojento, negro racista, né? Não, e uma das melhores cenas é quando os dois, ele e o DiCaprio, estão lá na sala, eles sentaram com aquele uísque e tal. Você confia nele? Não sei o quê. Isso é genial. Eu fui à loucura rever a volta do personagem, né? Eu acho ótimo... Ele que era o cabelo, né? Eu acho ótimo quando ele aparece a primeira vez, que está lá o Django e o Christopher Lentz lá, aí ele fala, eu tenho que servir o neguinho? Sério? A gente vai ter que jogar tudo fora depois. E, Diogo, outra coisa que também eu acho que me revolta quando falam do Django, eu não consigo ver aquela acusação ridícula de ser um filme preconceituoso. É um dos filmes que mais defende, principalmente porque põe nas mãos do Django e ele fala, olha, agora você toma a mão do seu destino e você vai pra lá e detona com o pessoal. Porra! Isso foi uma bobeira do Spike Lee, sabe? Com certeza, o problema é que tem gente que compra essa ideia. Nem arranharam nem perto, né? Nem arranharam a realidade do que seria mesmo. Não, porque eu vou te dizer, se for assim, o Spielberg só pode fazer filme de judeu, sabe? O Spike Lee só pode fazer filme de negro, não pode dirigir um cara branco, não tem sentido, cara, sabe? Bom, o grande artista faz qualquer coisa, ele consegue ir lá e faz o dele. E eu fico impressionado como o Daniel Deus Lius, ele fica transfigurado nos filmes e como é... É botox isso, hein, gente? Esse cara é fantástico. Mas é botox na testa dele, né, Mário? É botox? Não, é sério, eu não sei. Eu sou péssimo nessas coisas. É porque ele já tá com quantos anos? Ele já tá com 55, assim, mais ou menos. Um cara de pareta, né? Eu olhei a filmografia dele há pouco tempo e ele tem pouquíssimos filmes, né? Ele não trabalha... Na última década eu acho que ele fez uns três filmes só. Agora ele trabalha muito esporadicamente, né? É longo o espaço de um filme pro outro. E ele vai passar 10 anos, tá saindo o personagem, depois que ele entra tanto no personagem, sabe? Não, e ele fez um doce, né? O fascismo saiu, né? Ele fez um doce pra aceitar o Lincoln, né? O papel do Lincoln. Eu acho que parece quatro versões do roteiro, até que... Não, não, tá. Tá, eu vou, eu vou, eu vou. Eles dizem que o Spielberg tava há mais de 10 anos com esse projeto em desenvolvimento, né? E antes o Lincoln era o Liam Neeson. Ficou vinculado ali ao filme durante muito tempo, mas quando finalmente foi sair do papel, o Liam Neeson se achou velho. E ele nem é até um mais velho, assim, do que o Daniel Day-Lewis, né? Imagina como seria com o Liam Neeson no papel de Lincoln. Agora, eu gostei mais do Daniel Day-Lewis no Sangue Negro, do que no Lincoln. O Lincoln, tá, tá bem e tal, a iluminação ajuda bastante, que é questão, eu vou voltar nessa parte, a iluminação do Lincoln é uma iluminação bonita de se ver, é uma iluminação que contribui porque cria aquele ambiente escuro como era antigamente, não tinha luz elétrica, o Lincoln parece que era um cara bem alto, é, e o Daniel Day-Lewis não é tão alto assim, né? Não, foi muita pesquisa forçada ali, podem reparar que raras vezes filmavam ele de corpo inteiro, em geral a parte de baixo da perna tava escondida na escuridão e você não tinha como perceber a altura dele. E a Sally Field, o que vocês acharam da atuação dela? Ela engordou também pro papel, e ela é uma turbidona, né? Péssima, pior dos indicados. Eu acho que ela tem uma cena marcante, e a cena marcante dela é muito boa, com a questão do filho lá, mas só tem essa cena, entendeu? Eu achei que ela é over. Ela teve que convencer o Spielberg porque ele não queria deixar também, porque ela é 10 anos mais velha do que o Daniel Day-Lewis. De quem que vocês falaram agora, que eu não consegui ouvir? Sally Field. Nossa. Ela já tem, acho que, dois óbitos, se eu não me engano, ela já vendeu dois vezes em pouco tempo, nos anos 80, se eu não me engano, pela Norma Rey, depois que nós tínhamos em 84, no lugar do coração, alguma coisa do tipo. Mas ela não leva, não. Não acho que ela leve, não, nada, não, nesse, de coadjuvante. Vai ser a... Eles dizem que se o Daniel Day-Lewis vencer, que é 99% certo dele vencer, ele vai ser o primeiro ator da história a ter três Oscars de melhor ator. Um jovem. Um jovem. Um jovem. Agora apareceu A cena da Uma imagem da Mary Strip Que eu não achei que ela merecia aquele Oscar Do ano Foi do ano passado retrasado Da Dama de Ferro Foi do ano passado O filme é horroroso Mas a atuação dela É muito boa Ela tava perfeita Mas o filme é muito ruim O filme foi Os Miseráveis Daquele ano E aí E aí E aí E aí Clara É com você Tomaram um dream Que é um robô ideia Ela acha E agora Mostrando Eles estão Só Ele tem um número de séries Ele ainda não tá Escrito no nome Do meu Jesus E aí E aí Ah O Benchista Sala Verde Né Espeito de camarilho Especial Estava esses últimos anos Fazendo esse tempo Estão me ouvindo? Estão Eu te ouvi Ah tá Caio de volta agora Tá difícil começar a cerimônia Olha como a Helena E o Eger Tá diferente Ela vai fazer algum filme Ela não assinou ainda Ela não assinou ainda O terceiro Brigitte Jones Ia sair o filme Mas o Hugh Grant não gostou do roteiro Então tá pausado Ela vai topar engordar de novo Porque ela falou Que ela não engordaria a marcha Fazendo Eu ia falar isso Uma mulher pra emagrecer E engordar com facilidade Não O terceiro filme Ela vai tomar Agra já E ela vai engravidar Que é o roteiro Então ela vai Engordar de novo E por isso Ela aceitou Voltar Com o Brigitte Jones Ah Agora sim Nossa gente Como esse ano Tá demorado pra começar Era isso que eu ia falar Eu não tô achando demorado não É horário normal Não 10h30 começa Maria Sempre Foi esse horário mesmo A Globo Mas eu acho que tava marcado Pra 9h30 E eu tô confundindo Não, não 9h30 começa Com o Tapete Vermelho Na verdade Umas 8h e pouco Começa o pré-show Da UTMT Aí depois Segue 9h30 com o Tapete E 10h começa a transmissão Aí a Globo Começa lá Pra quase meia-noite Que é isso Marca esse protesto aqui Marca esse protesto aqui Entendeu Porque A Globo Parece só contra o Oscar Pra não deixar Outro concorrente comprar Aí o pessoal É um absurdo É um absurdo Passar E ela faz isso Com todos os eventos Importantes E com todos os artistas Importantes Também Como eu ia falar Maria Ela faz isso Com várias coisas Seriados Filmes Várias coisas E não passa Só pra os outros Comprou a Lost Passa 2h da manhã Nesse nível É verdade A Globo A Globo A gente vai receber O Oscar 5h30 A noite Depois de acabar O Big Brother Então provavelmente Só vão pegar ali O finalzinho E o Agora Vai começar agora E com comentários Maravilhosos De José Wilker Prefiro o nosso Wilker aqui E pior que Eu me chamo José Wilker Também Mentira Sério A gente não Tá falando De você Mas ele Ele era um bom ator Gente Espera aí Não O José Como ator Eu gosto muito dele Agora Como comentarista É Pécio Nem dele Ele fez antigamente Ele é nulo Sabe Eu gostava do Jabô Comentando Entendeu Eu acho Sofrível Eu gostava do Jabô Comentando Ele falava Eu também não Jabô não Jabô não Jabô não Jabô não Em nenhum lugar Em nenhum lugar Concordo O Rubens Eu acho Que ele tem Ele tem muito Muito conhecimento Mas ele já Entrou naquela zona De conforto Sabe Tipo assim Não É Verdade O Rubens Ele conhece muito De cinema O Rubens Ele conhece muito De cinema Só que ele tem Esqueles problemas dele O Rubens fala Gente Muito Ele dá umas viajadas De vez em quando Eu acho É No Globo de Ouro Ele disse que Não gostava Da Jessica Chance Coisa do tipo Ele escreveu Acho que no blog dele Falando mal Do Garcia Benal Eu acho ele fantástico Enfim Eu não levo a sério Essas coisas No final das contas Acaba Sendo uma opinião pessoal Também A gente não vai concordar Com Com tudo Que uma pessoa fala Crítica Crítica é isso Por mais que a gente Tente aqui Botar fundamentação É verdade É opinião No final das contas É isso É gostar ou não gostar A gente pode fundamentar É verdade A gente se empenha Em conhecer a história Do cinema Conhecer aquele filme lá Que quase ninguém conhece Mas no fundo Vai ser opinião Gostou ou não gostou E por que Tudo pronto aí Renato Como é que está o site Como é que está o site E o pessoal está comentando aí O pessoal está comentando aqui no chat Bastante Tem o Henrique Almeida O Marcos Xavier O Edu Alex A galera aqui O Rodrigo Silva A gente sabe que está bombando O pessoal do chat Está apostando em quem Que vai ganhar O pessoal está apostando No Lincoln ainda Eu tinha uma galera Que estava apostando No Do Robert De Niro Como é que o nome Esqueci agora O Lado Bom da Vida Lado Bom da Vida Tinha a galera apaixonada Pou o Lado Bom da Vida Aqui Mas a galera É apaixonante O Kerlan Torres Está perguntando Por que Hitchcock Não teve tantas Indicações Assim Eu assisti Hitchcock Na última semana E infelizmente Não é um filme bom É um filme fraco O Anthony Hopkins Ele está bom Mas ele está extremamente Bem prático Cantando No final E é uma produção interessante Mas não é um filme do Oscar Porque é um filme Meio fraco E Também vem para mim É um filme especial Mas não é um filme legal Eu achei mais interessante O filme The Girl Que a HBO fez Com a Sienna Miller Eu achei bem melhor Do que esse Hitchcock Eu acho que esse A garota Que você mencionou agora Ele é surpreendente Porque ele mostra o Hitchcock De uma forma Benigna um pouco A imagem do Hitchcock Enquanto o Hitchcock O filme Ele Tenta Enaltecer um pouco Ver o aspecto Profissional E não Só um visual Está começando Começando a cerimônia We are live We are live Ele falou Um áudio Um filme que eu gosto Bastante Moraes King Queria citar aqui Rodrigo Filho Falou no bate-papo E muita gente Não entende Calente Porque as pessoas Têm que entender Diferentes dos filmes Entretenimento E filmes de arte E tal Se não Vamos ver Gente, o que você Não são indicados Então a pessoa está perguntando Bátio, um cavaleiro das trevas Restuji E de Os Vincadores Não são o filme para a hora Gente, o que vocês acham Desses apresentadores? Sete-Macto Arlene Estou suspeito Não vou emitir Minha opinião Eu gosto também Parece que o Ted vai aparecer Vai aparecer o Ted Ou o Mark Walker O Ted vai ser o apresentador Olha só O Jonathan Ganhou o melhor artista E agora ele está Em tudo que é lugar Falou de ironia Com certeza Eu vou descansar depois Ele não conseguiu fazer carreira Em filme falado É uma O filme estrangeiro Amor Foi indicado Que linda Olha ela Que linda É clássica Olha lá Como eu disse Isso é Os anos 90 Temos muita realeza De Hollywood Robert Coppola Indicado por Moonrise Olha lá A nossa música Eu mais gosto Um outro injustiçado Nesse ódio Outro injustiçado O mais injustiçado De todos Foi o mestre O mestre Não foi indicado A nada Artista É isso que eu ia perguntar Se de repente O Moonrise King Não poderia cortar Por fora E derrubar O roteiro Do Jungle E da hora mais escura Não Dificilmente O Exanderson Ganha alguma coisa Nesse ódio Dificilmente Você fez papel de lente O tempo todo No filme O dia inteiro Se você visse um celular O telefone celular Você diz Meu Deus O que é isso? Tá meio inseguro O site McFarlane Não tá muito boa A apresentação dele Ele tem um humor muito ácido Eu acho que deve ter falado Olha Ele tá segurando pra caramba Ele tá segurando Se deixar ele soltar Ele Tá bem travado Ele tava melhor Na apresentação dos indicados Ele tá pagando de nice guys Sabe De De Oh meu Deus Eu tinha medo que ele pensasse assim Se ele tivesse essa reação Isso aí é o mais baixo Onde eu vou chegar Na verdade não Muitas coisas Nossa gente Os piários Muito sem graça Muito sem graça Eu também não tô vendo Muita graça Pelo telefone Ela me disse Ganhando ou não É só uma honra Que a Meryl Streep Não veio aqui Como eu disse A série A série de hoje Tá sendo assistida Por mais de um bilhão De Pessoas No mundo Todo dia Pessoas 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 Me adorar Aolta É Mas E Dessa Pessoas E Pessoas 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 Só Pessoas ERR Não O eu voltei no tempo para parar você para impedir você de destruir a minha morte amanhã as manchetes do mundo essa foi boa olha eu fui o primeiro a falar o primeiro sensacionalista efe o meu chate realizou um sonho né efe a época a época mas as duas deram um show no globo de ouro elas foram fantásticas bem melhor que ele não gente pelo menos nesse início mas também vamos deixar ele se acomodar já estamos com certeza da primeira cena mas vamos esperar é verdade eu adoro o McFarlane ele adoro ele vamos ver se ele se ele volta a ser ele olha aí que é também o cara verdade o o o o cara foi essa dúvida o 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 e o 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 que não? Você viu, gente, a cara delas? Que brava. Mas esse é o que eu falei de ser. Fiquei maluco. Eu tô aqui adorando. Fiquei maluco. 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 cara, brincadeira com boneco, né? Tudo acaba em música, né? Quando ele dá uma mancada, ele se recupera com o número musical. O Seth MacFarlane tá uns 10 degraus acima do ADN, pra mim. Esse moleque é muito bom, né? Eu gosto muito dele, do Joseph Gordon-Levitt. Não, nem moleque ele é mais, né? Já foi, moleque. Agora é... É um cara de 30 anos, já. O moleque ele era em 10 coisas que eu dei em você, né? É, exatamente. Confinado Ledger. Ele era o projeto de Heath Ledger. Eu lembro, eu sempre me lembro dele daquele feriado dos alienígenas, né? Ele tinha cabelinho comprido. Third Rock from the Sun. Você é muito desrespeitoso. Uma cerimônia tão prestigiosa. É tão prestigioso. Que batalha. Tá sacaneando a telefield com a noviça voadora, né? A noviça. Pessoal, oi, que... Eu vi também, tem que... Obrigada. Eu estava te elogiando, eu disse que eu vi o filme. Quando eu era criança, eu vi a noviça rebelde na prisão, mas você era muito gostosona. Obrigada. Você, como Ledger, também, muito atraente. Você não tem que voltar pro palco? Não, a Adele tá lá gritando a música dela. Tem alguma coisa sobre a noviça? E é, tipo assim, fruto proibido de ser tão sexual. Realmente, sério, eu tô me sentindo confortável. O que você vai fazer daqui a pouco, quando o programa acabar? Eu vou com você, aprovou uma festa. Não, eu não posso ir alugar nenhum ponto de sucessão indicada. Não, mas quem vai ficar... Que sacanagem aí. Mas eu gosto. Eu tenho um pouco de vinho, vamos comigo. Jack, é emia, Jack. Isso, gente. A série de fute atuou melhor aí do que Lincoln. Merece o Oscar por essa atuação, já. Fui pra casa com a Sally Field. Fui pra casa com a Sally Field, é incrível. Não, não é legal. Ela ia ganhar, mas ela não estava lá pra receber o prêmio. Gente, desculpa, mas eu tô achando muito fraco. Mas tá muito fraco. Tem uma ou duas boas. Nossa, parece proposital de estar fraco. Começa logo, né, gente, as indicações. Nossa, velho. Nem o chart, né, tá salvando, né, cara. Tá longo demais. Que é isso, cara. O problema vai ser longo, o problema vai ser sem graça, ô, Mary. É, sim, extremamente sem graça, Mary. Longo barra sem graça, então... Eu lembro do Billy Crystal fazendo lá na época do Titanic ainda. Caraca, era muito engraçado, né, cara. Mas o ano passado ele foi péssimo também, viu. Vai ser em cima de musicais, é, todo o Oscar? Será que isso quer dizer que o Miseráveis vai ganhar, hein? Será? Será que vai ser em cima de musicais? Vai ter vários famosos cantando, Inclusive a Barbara Streisand, que ela não se apresenta há mais de 20 anos, e ela vai cantar esse ano. Eles disseram que ia ter a participação de todos os games bons, e depois disseram que não vão ser todos. Quem não vai? Pessoal, eu estou procurando um link aqui para o Oscar, para quem está achando. Mas logo mais vou colocar um link na página para quem quiser assistir a internet, para quem quiser assistir a internet com a gente. Ah, ele está vendo o primeiro prêmio da noite. Ator, pode jogar aqui. Será que vai? Vamos ver se a gente acerta. Péssima atriz, péssima atriz. Concordo contigo, viu, cara. Christopher Walsh. Christopher Walsh para o Django. Eu vou de Robert De Niro, hein. Fico no Christopher Walsh. Christopher Walsh é o favorito da mesa aqui agora. O Alan A. Não sei por que está aí, o Alan A. 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 Está vazando a TV. Está vazando a TV. Está vazando a TV aí, velho. Não, se ver aqui com o Alarco está fazendo aí também. Olha lá o Danilo. 69 anos. Eita. Eu não ficaria triste se ele vencer. Mas não merecia, cara. Não foi tão bom assim no Alarco. Janis, eu acho que tua TV tá vazando Nossa, sei Philip Seymour Hoffman Ele estava também Foi o melhor dos três no Mestre pra mim Eu acho isso É um negócio impressionante Philip Seymour Hoffman Ele está muito bem no papel, né? Ô Janis Oi Acho que tá vazando tua TV O mais fraco, o Deserchek, é o É o Duargo, o Aaron Horkin Eu acho também Eu acho que nem devia ter sido indicado Eu também acho que não Eu acho que o lugar dele deveria ter entrado Eu acho que não tem que fazer um papel Eu acho que não tem que fazer um papel Impaixados em glórias, né? Então... É pra fazer o estudo de ganhar de novo É o mesmo personagem? Batata, gente Não teve pra ele Não teve pra ninguém Ele quando tem um bom diretor por trás Ele faz um papel O Pablo não gostou não Eu gosto muito do talento, Ana Talvez seja o único prêmio dele Do Django Falei Não tinha como, gente O cara fez o mesmo papel que ganhou o Oscar da outra vez E esplêndido, né, cara? Eu só acho que acaba sendo ele Sendo ele mesmo, entendeu? Esse é o gosto de problema Ele mesmo falando O texto do Tarantino Que é muito que é poliar também É, exato Caraca, o Tarantino tá largado, né, cara? O canal tá caindo, a roupa torta Tá, beleza Galera do Chas comemorou aí A vitória do Waltz Bacana, bacana Tá bom Acho que se o Will Smith Acho que se o Will Smith tivesse feito o Django Ele estaria indicado aí Acho que o Fox Ele foi bem discreto no Django Um dia que liga que você tá com o Jutvich O Will Smith em Django Teria detestado Agora, Diogo Eu já não acho que ele fez o mesmo papel do Bastardo Ou se foi um outro Ele trabalhou com outra chave, sabe? Um papel mais... É um cara calmo Que fala muito bem Mas ao mesmo tempo Ele tem um lado meio psicopata dentro dele Ele trata por uma psicopatia Ele encara aquilo como uma profissão Aquela cena dele contando a história Da lenda alemã E fazendo a proposta do Django Eu achei uma sensibilidade grande Agora eu falo com o seguinte É um ator que eu vi outros filmes dele E ele parece que precisa de um bom diretor por trás Ele em Dia da Canificina foi um outro papel dele que eu gostei Porque tinha um grande diretor também, né? O Roman Polansky Mas eu acho que o papel dele do Bastardo Ele também não era um psicopata Ele definia o comentário que era muito bom Psicopata que eu digo Psicopata que ele é um cara que mata sem pensar Ele dominou em tela Entendeu? Quando eu disse psicopata Ele dizia o cara que mata sem pensar Tá entendendo? Mas que ao mesmo tempo é um cara bem instruído E que encara aquilo como uma profissão Tanto no Bastardo Quanto agora no Django É a profissão do cara Ele não odiava os judeus Entendeu? Tanto que ele se entrega para os americanos no final Eu achei o Christopher Waltz ótimo de novo, cara Eu gostei muito do Christopher Waltz nesse filme Concordo que tem coisas que lembram do outro Só que, por exemplo, tu levantou uma coisa O tom cômico dele em Django Era de uma outra chave do que ele tinha aquelas tiradas cômicas do Bastardo Eu concordo sim São personagens próximos Mas não é simplesmente a mesma atuação Agora Eu achei de parecido Do aquele de água para o elefante Parecendo ser meio repetitivo Volta aquela tese minha Parece que ele percebeu um cara por trás Você falando Olha, vai por aqui Tudo está indo bem Eu acho que de todos os indicados Nessa categoria Ele era o que tinha mais destaque Dentro do filme dele Eu acho que ele foi o que teve mais destaque No filme dele Foi o que mais apareceu Em comparação a todos os outros cadervantes Ele, pelo menos no começo do filme Ele fica quase como um protagonista Agora, Pablo Com o Philip Simon Hoffman Também foi uma outra atuação espetacular Aquela coisa de ser o messiânico E o cínico E o simpático Foi uma atuação assim também Seria um outro que se ganhasse Seria merecidíssimo Eu também acho Eu acho que ambos Todos os dois Eles passaram Dentre todos os climas De humor e tal Acho que ambos Para mim seriam ideais Seria muito bacana Eu sou suspeita Para falar dos dois Eu gosto muito deles Assim, atuando O que vocês acharam Da indicação da Melissa McCarthy No ano passado Era melhor com a Dilvan Ah não, né gente Ela é bem fofinha É daquelas indicações Que eu não sou muito a favor É que eu lembro Eu sempre faço associações Eu gostava dela em Gilmore Girls Só consigo lembrar disso, gente Há alguns atores que me marcam Assim Pelos papéis que já fizeram Tem uma salvação É que eu não sou muito a favor Então, eu não sou muito a favor Eu não sou muito a favor É que eu não sou muito a favor É que eu não sou a favor o atleta o alcançado eu acho que vai chegar pra mim a sua empresa que ele está com o rio o rio o alcançado quem sabe é a torre do celular todo o preço que eu tenho que falar a cara que é isso Ainda bem que foi logo Rerover Hills, confere Ninguém torcendo aí pela Lisa É uma produção da Disney Eu estou com esse tipo Bom, e o único É um pouco mais Errei Esse foi um curta que eu não achei nada Eu confesso para vocês que você puder ver É que dizem que é muito bom Você já viu? Esse aqui é muito legal Eu acho que é muito legal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto